Este vídeo é um oferecimento das lojas Elfos Cards, Overmatch Games e DreamUp TcG. Todas as cartas que vocês verem utilizando no vídeo vocês podem encontrar lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. Corre lá! Saudações, senhores! Saudações, youtube fanplayers! Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd. Se você não me conhece, muito prazer. Se este está sendo o seu primeiro vídeo que você está acompanhando aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me acompanhar aí nas redes sociais. O link vai estar na descrição do vídeo, assim como o link das lojas parceiras aqui do canal. Toda a carta que você vê utilizando no vídeo você pode encontrar lá. Os links estão aí na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá você que quer montar o seu deck aí no Pokémon TcG no físico e também que quer comprar códigos para o TcG online nas lojas a seguir aí embaixo. Você consegue encontrar tudo o que você precisa para o seu Pokémon TcG. Beleza? Muito bem, senhores! Ultra Necrozma! Acho que essa é a quinta vez que estou gravando esse deck, mas bora lá! Senhores, a gente teve... Eu testei incontáveis listas. Sério, eu testei listas pra caramba de Ultra Necrozma. Eu já quero aqui, antes de falar dessa lista, já quero mandar aqui um abraço, um feedback. Muito obrigado para o Alex Silva do canal Plus Power. Acho que vocês já conhecem. Porque essa lista aqui eu montei com base na dele. Porque de todas as listas que eu testei de Ultra Necrozma, a do Alex foi a que eu mais gostei. Tipo, é a que mais rodou redondinho, tudo. O Ultra Necrozma é um baralho que eu tenho no físico, eu estou terminando de montar ele no físico, porque ele está muito caro. Assim, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ultra Necrozma é por ser uma carta hype, né? A gente está no hype em São Paulo, todo mundo quer montar o Ultra Necrozma, então a carta está cara. E em muitas lojas a gente não encontra. Eu tive a sorte de conseguir tirar algumas Ultra Necrozmas, tá? E por isso consegui montar um baralho do mesmo. E a lista do Alex foi a lista que eu mais gostei de Ultra Necrozma. Eu editei pouca coisa comparada à lista dele. Então eu já quero mandar um feedback, um abraço aqui para o Alex Silva. Muito obrigado por ter compartilhado essa lista lá no seu canal. Quem quiser acompanhar a gameplay do Alex Silva, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês irem lá no canal dele. Mas eu acredito que todo mundo que me acompanha também deve assistir o Alex. Beleza? Muito bem, senhores. Ultra Necrozma, 190 de vida, bugamão de Ultra Beast, né? Dragão, dois ataques, tá? Eu acho que a diferença e o que faz as pessoas quererem jogar contra a Necrozma e não quererem é este custo metálico, tá? Acho que o maior problema no deck de Ultra Necrozma é essa energia metálica, tá? Geyser de Fotos bate 20 e você descarta todas as energias psíquicas básicas ligadas a este Pokémon. Para cada energia que você descartar dessa forma, você causa mais 80 de danos. Então o que acontece? O Ultra Necrozma consegue dar a Oni Hit Kayon em praticamente tudo no formato. O problema dele é setar. Você colocar essa energia metálica, às vezes ela não vem, tá? E aí isso acaba atrapalhando bastante, principalmente se você está enfrentando um baralho que te põe muita pressão, que consegue te responder muito rápido. Então você quer a energia e ela não vem, tá? E ela é uma energia que a gente tem uma quantidade menor no baralho, pois a gente só utiliza uma dela para poder estar usando o ataque, tá? O ataque GX do Ultra Necrozma, esse é o Inchamas, é um ataque que você só pode utilizar se a soma dos prêmios entre você e o seu oponente for de 6 ou menos. Geralmente vai ser um ataque que você vai utilizar no finalzinho da partida, tipo, se você estiver perdendo ou ganhando, não sei. Você dá esse ataque GX para nocautear os básicos do seu oponente ou pokémons dele que estiverem com muito dano e assim conseguir nocautear e ganhar a partida, tá? Pode ser bem interessante. Não é um ataque bastante situacional, não vai ser aquele ataque que você vai usar em todas as partidas, mas é um ataque interessante, tá? Fraqueza Fada, que faz com que ele tenha uma certa desvantagem contra a Gardevoir, só que a Gardevoir ela deu uma sumida no momento nesse formato, tá? E o QG é QD 2, beleza? O Ultra Necrozma é o atacante principal desse baralho, mas a gente tem outros atacantes também. A gente tem aqui também o Da Wings, que é o Necrozma Asas Alvorada, tá? A Da Wings, ela tem a habilidade Invasão, ela garante que você consiga fazer o recuo todo turno com o Ultra Necrozma, já que o Ultra Necrozma batendo, ele vai descartar as energias e você vai ter que arranjar uma forma de recuar aquele Ultra Necrozma pra você poder estar energizando ele novamente com os Malabars, que eu já chego lá pra explicar deles, tá? Então a Necrozma Asas Alvorada, ela garante esse looping, já que a habilidade dela é Invasão, você pode trocar o Ultra Necrozma por ela. Ela vai trocar o ativo por ela, tá? E se a gente equipar aqui uma Pedra Flutuante nela, a gente consegue estar recuando ela gratuitamente e assim consegue estar subindo novamente o Ultra Necrozma ou algum outro Pokémon pra estar atacando naquele momento da partida, tá? Então é bem interessante. Outro ponto específico é que a Da Wings, ela tem dois ataques bons, tá? O primeiro ataque em flecha da escuridão causa 120 de danos, porém o ataque não é afetado por resistência. É bom pra jogar contra metal, porque a gente consegue bater o dano de 120 nele, porém é ruim jogar contra noturno, porque a Necrozma, ela tem fraqueza noturno, tá? Isso significa que ela não se deve ser jogada contra a Zoroark. Você vai baixar ela, mas com muita dor no coração contra a Zoroark, tá? Porque a Zoroark, ele vai puxar e ele vai nocautear a Necrozma, isso aqui é prêmio grátis contra a Zoroark. Então geralmente você vai ficar meio assim de baixar ela, se você abrir o jogo com ela já é meio ruim, tá? E o ataque GX dela, Eclipse da Lua, 180 de danos e esse Pokémon fica imune ao próximo turno, tá? De todos os efeitos aí de ataques ou danos causados aí. Lembrando que você só pode utilizar esse GX se você estiver perdendo a partida. Geralmente vai ser o GX que eu vou utilizar, tá? Porque eu vou ligar uma Choice, perdão, não vou ligar Choice porque eu não tenho Choice nesse deck. Mas geralmente eu vou puxar uma Lelê do oponente, vou dar o GX, vou nocautear a Lelê, tá? E vou ficar imune, ou vou dar o N e vou nocautear o Pokémon dele com o GX, tá? Geralmente eu vou fazer isso pra mim tá tentando ganhar um espaço, um tempo na partida, é um ataque GX muito bom. Tem resistência a lutador, o que é bom pra se enfrentar a Buzzhole, tá? Enquanto ela é ruim contra a Zoroark, ela é excelente contra a Buzzhole. Ela consegue nocautear os Buzzholes com uma facilidade enorme e também resiste ao mesmo com uma facilidade enorme. Ela basicamente é imune adiante, tá? E ela tem aqui o Code de Recu de 2. A gente tem aqui também o Miozinho, o Miozinho tem a habilidade Memórias do Começo, ele pode copiar os ataques dos pokémons básicos em jogo. Então com ele a gente tem aí um Ultra Necrozma, uma da Wings, por apenas um prêmio. Ele vai copiar esses ataques, você pode utilizar. Lembrando que você ainda precisa do custo de energia, então a gente precisa ligar a energia metálica se a gente quiser copiar o ataque do Ultra Necrozma no Mio, tá? E isso é bom porque apesar de ele ter 50 apenas de vida, ele é um pokémon que tem um Code de Recu gratuito e ele é um pokémon de um prêmio. Isso vai deixar o prêmio do oponente ímpar, isso é ruim, porque chegar no final do jogo o oponente vai ter que comprar um prêmio a mais pra ele ganhar o jogo. Ele vai matar dois GX e depois se ele matar o Mio, ele vai ter que comprar, matar mais um pokémon pra ele poder ganhar o jogo. Então o prize ímpar, ele ajuda bastante aí nessa questão. Mio tá aqui pra gente copiar os ataques. Tem um atacante não GX, que utiliza os ataques aqui do Ultra Necrozma, tá? A gente tem aqui também a linha de Malamar, né? Temos quatro Inquês, o Inquê é interessante, ele tem um ataque por uma energia psíquica, ele põe um pokémon do oponente pra dormir. Pode ajudar pra gente ganhar algum turno na partida, tá? O oponente tem que jogar a moeda pra acordar e se decorou ele fica dormindo. Então é interessante falar do Inquê. E temos aqui quatro Malamars, tá? O Malamar, ele é a engrenagem principal, ele é uma das cartas mais importantes do baralho. Pois é com ele que a gente consegue recuperar as energias que a gente descarta com o Ultra Necrozma, utilizando aí a recarga psíquica, que é uma habilidade que você puxa uma energia psíquica do descarte pra um dos seus pokémons no banco, tá? Então o combo, nada mais é que o Ultra Necrozma na frente, ele bateu, nocauteou um pokémon, a gente utiliza a da Wings, sobe, troca de lugar com o Ultra Necrozma e enquanto isso a gente vai energizando ele no banco novamente com o Malamar. Ou energizando o Mio ou até mesmo o segundo Ultra Necrozma se o da frente tiver tomado muito dano, tá? Então basicamente esse é o combo, tá? A gente tem aqui um Oranguru, caso precise de um atacante não GX, por exemplo, contra a Rupa, o Oranguru é o melhor atacante que eu tenho do baralho contra a Rupa, tá? Mas ainda assim a partida é bem ruim contra a Rupa, porque é Rupa, ele é imune a GX, é difícil, o Oranguru ele consegue nocautear a Rupa na volta, só que se o Rupa tiver com a cinta de luta furiosa, ele não morre, ele fica por 20, por 40, perdão, ele fica por 40 e isso atrapalha muito, tá? A habilidade do Oranguru em instrução a gente compra a T6, é, T3 cartas na mão, pode ajudar bastante, e temos aqui também, é, o ataque psíquico, 60 e mais 20 para cada energia ligada aí no ativo do oponente, pode ser interessante, beleza? Então, a gente tem aqui também duas Lele's, tá? Por causa da habilidade, consistência esse aqui, não tem segredo nenhum, baixou na mão, pega o apoiador e coloca na sua mão, beleza? E o ataque push de energia, ele causa em 20 vezes a quantidade de energia ligada em ambos os pokémons, a Lele e o papelão ativo do oponente. Então, a nossa base é essa, 1 Oranguru, 3 Ultra Necrozma, 4 Inkey, 4 Malamar, 1 Milzinho, 2, é, 2 Lunalas de Dao Wings, né? E 2 Tapulere, você pode colocar aqui também, se quiser, a Lunala Prisma, só que eu não curto a Lunala Prisma, eu acho a Lunala Prisma um atacante muito pesado, tá? Apesar dela ser um atacante de um prêmio também, ela também tem fraqueza noturna, então ela não resolveria contra a Rupa, tá? Então, eu prefiro focar na Dao Wings, já que a Dao Wings é um pokémon que a gente precisa ter em todas as partidas, e se a Dao Wings, pra usar, eu tenho mais uma em a minha disposição, beleza? Vamos à linha de itens. A gente tem aqui uma carta do professor, pra gente buscar duas energias básicas, geralmente a gente pega uma energia de metal e uma energia de psíquica, utilizando essa carta. Uma Super Bastão, pra gente voltar em uma combinação de três cartas entre pokémon e energia básica. Quatro, o Tesouro Misterioso, a gente descarta uma carta da mão aí, e pode buscar um pokémon dragão ou um psíquico. Geralmente a gente vai descartar uma energia básica psíquica, tá? Porque a gente consegue recuperar ela com o Malamar. E a gente assim vai conseguir montar o nosso jogo. Temos aqui também quatro ultra-bolas, pra gente buscar a linha de pokémons. Dois ventiladores de campo, pra gente tirar ferramenta e estágio que estiver incomodando na partida, como Cidade Paralela e Garbodor, que são os estágios que mais incomodam ainda. Uma Cidade Paralela, pra gente atrapalhar a Mirror e também dar uma ajuda contra a Zoroark, que é GX, que ele consegue bater aí na Downwings, tá? Mas geralmente ajuda muito na Mirror, tá? A gente tem aqui três Cintias, né? Consistência, não tem segredo nenhum. Embaralha a mão e compra até ter seis cartas. Temos aqui três Guzmas, pra gente dar alvo no pokémon do oponente, de quebra recuar um pokémon nosso. Também ajuda aí na habilidade do Malamar, a gente está recuando o Ultra Necrozma e está carregando ele. A gente pode combar o Guzma com o Mil, que já recua de graça. Então a gente consegue, da Guzma, energizar e depois recuar o Mil e subir o Ataquente novamente. Também serve pra qualquer pokémon que tiver com uma Pedra Flutuante este combo. Eu estou usando aqui uma Lilian, tá? No lugar da Bridget. Na lista do Alex tem uma Bridget e na minha tem uma Lilian. A Lilian é ajuda, porque eu utilizo o... Porque no meu caso eu estou utilizando o Atacantes Básicos. Lembra bastante aí o Vicabulo, que o Bulo também trabalha com o Lilian. Eu estou usando uma Lilian. A Lilian compra até ter oito cartas no T1. E é muito fácil você fazer Lilian nesse deck. Já que com o Tesouro Misterioso é fácil você pegar a Lelê pra fazer uma Lilian no T1, tá? A não ser que a sua mão venha muito ruim, ou só venha com um apoiador tipo Cintia, Osene, Scamore. A Lilian ajuda aqui pra gente estar comprando recursos. No próximo turno já está garantindo os Malamars. Eu tenho aqui dois N's, tá? Pro late game do jogo. Tenho aqui quatro Professor Cicamores, pra mim conseguir correr com a mão e comprar sete novas cartas. Quatro Pedras Flutuantes, porque a segunda carta mais importante do baralho é em relação à mobilidade, né? Como eu falei. O Ultra Necrozma, depois que ele ataca, você precisa recuar ele, tá? Pra você conseguir fazer alguma coisa. Do contrário, você vai causar a Prima 100. E o oponente vai te responder com um dano alto. Você vai querer recuar ele, pra estar energizando um segundo ou outra Necrozma, ou estar energizando um outro Pokémon, pra você estar causando dano. Então a Pedra Flutuante é um item importante na partida. Não aconselho você sair baixando tudo de uma vez, senão você vai tomar um ventilador e vai perder item à toa, tá? E aqui tem um número redondo de quatro energias metálicas e nove energias psíquicas. Você pode diminuir esse número de energia psíquica pra oito até sete e aumentar o de metal se você acha que tá tendo muita dificuldade pra comprar energia de metal. Outra coisa, aquela energia especial de criaturas, a energia unitária que o pessoal coloca, tem alguns varalhos que vocês viram aí, algumas listas. Você deve ver uma energia unitária, uma energia daquela especial, né? Da Prisma. E aí você se pergunta, por que no meu deck não tem? Porque eu tenho medo de martelo. Na verdade, jogando contra a Ju, essa semana eu treinei bastante com ela, utilizando essa lista. E nos nossos treinos eu vi que esse deck serve bastante se você toma um hammer, se você toma um martelo avançado pra descartar a energia especial. Então se eu, por exemplo, ela dá uma martelada na energia metálica especial ou na energia prima, me atrasa muito, porque eu não vou ter como fazer novamente. E é um número de energias já baixo. Então utilizando apenas energias básicas, eu fico imune de tomar o martelo avançado. Então é por isso que eu não coloquei, tá? Então é isso daí. Eu vou lá pra gameplay. Se você gostar, manda o seu like. Mais uma vez, obrigado, Alex Silva, por estar disponibilizando a base dessa lista. Eu apenas editei aí a minha forma de jogo, tá? Mas as nossas listas são bem semelhantes. Então os créditos principais vão pra ele, tá bom? Então é isso daí. Eu vou lá pra gameplay e eu já volto. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos. Aqui é a nossa primeira gameplay com o baralho de Ultra Necrozma, tá? Que eu posso falar pra vocês que não é o melhor baralho do formato e acredito que nem vai ser, tá? É apenas hype mesmo. É apenas aquele baralho que é por ser novidade. Então tá todo mundo comprando a carta. Mas fica tranquilo. Se você vai montar a Ultra Necrozma, ele vai baixar de preço. Ele não vai ficar pesado pra sempre, tá? Principalmente porque Zoroark é uma carta que muitas pessoas vão demorar pra desgrudar, né? E Zoroark e Garbodor, que provavelmente é essa match que eu tô enfrentando aqui agora se o oponente jogar a moeda, eu não sei. Provavelmente é um baralho que vai sobreviver a esse formato aí cheio de buzz rolling, né? E a gente saiu com uma mão boa, tá? A gente vai abrir de Ultra Necrozma. Temos aqui... Eu tenho a Daewinds. Não é muito bom baixar a Daewinds nessa partida porque a gente acaba aí tomando na fraqueza. A gente acaba perdendo aqui a Daewinds facilmente, tá? Mas ainda assim, vamos lá, tá? Vamos começar aqui. A gente tá com uma mão boa. Eu vou buscar duas energias psíquicas nesse caso porque eu tenho uma Metallica na mão. Vou olhar aqui a minha base de Pokémons. Tá boa. Eu tenho Lilian, tudo, mas... Eu tô com dois Psychomores na mão. Não tenho muita opção de jogo. Eu vou colocar a energia Metallica aqui. Eu vou baixar a Daewinds. Não recomendo, mas eu vou baixar. E vou descitar maior. Eu vou baixar apenas porque eu quero que ele tenha um alvo durante a partida. Às vezes eu posso segurar alguma coisa. Ele pode me ajudar. Vou virar para a Leociste pra ele porque isso vai ajudar muito. E vou passar, tá? Zoroark e Garbodor, como topou bastante no regional ontem de Toronto, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira e esse baralho eu vi que alcançou boas posições no regional. Então muitas pessoas estão jogando no online com esse baralho pra testar, né? Então copiaram a lista aí do Ada, que foi uma das pessoas que jogou. E é de fato Zoroark e Garbodor conheço por causa da energia unitária, tá? Mas a gente tá tranquilo. A gente tem aqui um Malamar. Eu posso fazer uma segunda Alelé pro Cicamore. Ou simplesmente fazer uma Cintia aqui. Então eu tô numa situação bem tranquila. Eu vou fazer a Cintia. Eu vou ver se eu consigo fazer um segundo em Cape. Eu preciso de mais um Malamar na partilha. Não vê o Float, isso é ruim. Eu posso tentar. Eu vou fazer o Milzinho. Não, não dá. Caramba aí, mas não vê nem Float, cara. Vou descartar a Alelé. E vou descartar o Eni. Vou pegar o segundo Ultra Necrozma. Eu vou ligar a Energia Metálica aqui. Vou usar o Ananguru pra uma carta. Tomara que venha uma Float. Olha, mano, como esse deck é bom, velho. A gente vai ligar a Float na Daweens. A habilidade aqui. Pra puxar uma Energia. Pelo que só tem uma Lamar. Isso é ruim. Eu preciso de mais uma Lamar em jogo. A habilidade. Subo, troco. Basicamente é isso que eu vou fazer durante a partida. E sem. O primeiro eu já levei. É importante também eu ver quantos itens eu tenho no descart. Já que tem Garbodor. Mas por enquanto ele não tem. Só tem Zoroark. E tá pra jogar em cima do Ultra Necrozma. Enquanto ele só tem Zoroark. Se ele não matar o Malamar agora. Eu puxo uma Energia da mão. Eu puxo uma Energia. Ele deu N agora. Mas eu coloco uma Energia Psíquica da mão. E puxo mais uma do descarte. Aí eu já consigo bater 180. É, precisaria de duas. Caramba. E eu só vejo o Lele, mano. Dá pra dar Gusma. Tô com o Gusma na mão. Acho que eu consigo matar esse Trampish. Ele tá dando Trade, ó. Se vocês viram, ele tem uma Enhança de Hammer. Se eu tô trabalhando com a Energia Especial. Eu tomo esse Martelo. E ele vai bater de Lele. Isso é bom. Porque ele tá mantendo duas energias. No Ultra Necrozma. Nessa Lele aqui. São duas energias a menos aqui. Bom, eu vou baixar o Link. Vou usar aqui a habilidade Recarga Psíquica. Vou usar nesse aqui mesmo. Essa energia da mão, Metallica. Eu vou colocar ela no Oranguru. Vou usar o Gusma. Vou puxar esse aqui. Geyser de Photons. 100. Mais um. Nocauteado. Pronto. Menos dois. Garbodor é complicado porque Garbodor me trava das habilidades. Então eu não consigo usar habilidade nenhuma. E eu preciso de habilidade pra movimentar o meu deck. E como ele já tem duas energias aqui na Lele. Então. Tá bem tranquilo. Ele vai ter que subir o Zoroark logo logo. E com dois. Com dois Malamar. Mas essa energia sai da mão. Eu consigo levar esse Zoroark também. O bom é que o Paralel tá ajudando bastante. Que nem eu falei na explicação. A Paralel Seat. Ela ajuda muito contra a Zoroark. E também contra a Mirror. Eu tô cagando pra essa Lele. Sério. Abilidade de Trade. Ele descartou o Garbodor. Como vocês podem ver. Ele tinha de fato o mesmo Garbodor da habilidade. Né. Outra bola. Eu quero que ele venha de Zoroark me matar. E que ele não utilize Guzman. Parece que ele quer focar em montar os Garbodor. E dependendo. Se ele não bater de Zoroark. Se ele bater de Lele. Eu vou novamente de Guzman. Aqui. E vou nocautear esse Garbodor também. Se bem que eu tô sem Guzman agora. Então. Agora de todo jeito. É. Ele vai bater de Lele. Então acho que agora eu vou ter que nocautear mesmo. Batendo. Eu vou ter que nocautear pra ir a dois prazes. O problema é. Se ele me der um N. Né. Se ele me der um N no final do jogo. Atrapalha bastante. Vou colocar aqui a Energia. A gente vai utilizar a habilidade. Do. Ultra Necrozma. Eu já tô levando com apenas. Uma Energia. Então eu não preciso me preocupar muito. Eu vou utilizar aqui a habilidade. Do segundo Malamar. Nesse outro Ultra Necrozma. Porque eu posso levar um N. No próximo turno. Seguindo de Garbodor. E eu ficar travado de habilidade. Vou dar uma outra bola só pra queimar a carta. Não vou pegar nada. E vou usar o Aranguru. Porque eu quero. Pegar suporte. Pegar apoiador. Caso ele me der um N. Tenho dois apoiadores. Então eu não preciso me preocupar muito. Tô com três cartas na mão. São apoiadores bons. Não preciso gastar ninguém. Eu vou subir o Necrozma aqui. Que tem 60. E a gente vai bater de Geyser de Photons. Eu vou bater 180. Eu consigo nocautear ele. E se caso ele faz o Garbodor e não der o N. Provavelmente ele vai dar o N. Mas caso ele não der o N. Eu dou o Ventilador de Campo naquele Garbodor. Duas habilidades de Malamar aqui. E eu já consigo bater esse Zoroark. E ganhar a partida. A Paralel City me ajudou muito. Muito. E se ele não quebrar a Paralel City. Ele não consegue nocautear com o Zoroark. Double. Ele já descartou o segundo Hummer. Os dois Hummers que ele tinha no baralho. Ele já descartou. Usou pouco faixa. Float. Eu acho que vai vingar o Garbodor mesmo. Olha lá. N. Como é padrão. Então eu quero me dar o N para dois. E se ele fazer Garbodor aqui. Ele vai começar a me travar. Então é por isso que eu. Mas eu coloquei uns Camoros na minha mão. Se ele não conseguiu. Como quebrar a Paralel. Ele não não cauteia. Então ele concede. Ele não conseguiu quebrar a Paralel City. Então como ele não não cauteava. Ele acabou concedendo. E a gente já começa com o Saldo. Muito bom de Ultra Necrozma. 1 a 0. Muito bem senhores. Sejam bem-vindos a nossa segunda gameplay. Com o deck de Ultra Necrozma GX. Se você estiver curtindo esse vídeo. Não esqueça de mandar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E divulgar o vídeo aí nas redes sociais. Pois isso ajuda muito. E faz com que outras pessoas. Que estão começando no TCG. Ou que não me conhecem. Acompanhem aqui os vídeos. Eu leio sempre os comentários de vocês. E tento responder sempre que é possível. Agradeço aí o pessoal que sempre comenta boas coisas aí nos comentários aqui do canal. E vamos lá. A gente vai enfrentar aqui. Eu não sei o que. Mas eu saio com uma mão boa. Pode parecer que não é uma mão boa. Porque eu estou com 3 energia. Mas é uma mão boa. Porque eu consigo dar Lilian T1. E ele ainda deu aqui um Mulligan. A gente está enfrentando novamente o Zoroark. Eu acredito que dessa vez seja o Zoroark com o Lycan Rock. Ou com o Lucario. O que também é uma partida relativamente boa. A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou na partida anterior. Somente em cima dos Ultra Necrozma. E nessa partida é até melhor. Porque nessa partida a gente não tem Garbodor travando a gente de habilidade. Isso significa que eu conseguirei manter os Malamar durante toda a partida. E usa a não ser que ele queira ficar utilizando o Guzma para não cautear. Mas é bem tranquilão. Tranquilão. Só o problema aqui é que se fosse o Zoroark e Lycan Rock. Ela roda até 3 Paralel City. E a Cidade Paralela dá trabalho. E a gente deu 3 Bulligans, hein? Caramba. E a gente começa. Lindo. Vamos lá. Bom. Eu vou começar de Tesouro Misterioso. Para descartar uma energia psíquica. A gente vai começar a setar os Enkays. Eu tenho 2 Enkays nos Prizes. E 1 Malamar. Isso é bem ruim, tá? O que significa que... Eu vou ter pouco na partida. Deixa eu ver. Eu tenho o Lillian, mas eu não vou precisar utilizar, eu acho. Vou baixar em K. Eu vou fazer aqui uma outra bola. Eu vou descartar o N e essa energia. Tá? Vou fazer mais um Enk. Tem 2 Enkays. Vou colocar a energia do turno no Milzinho mesmo. A gente vai baixar a Lillian e eu vou fazer Lilian. Que eu já tenho o suporte do próximo turno. Então, consigo dar uma Lilian para 5. Tem 2 Malamar. Carta do Professor. A parte ruim. Eu não tenho... Como... Eu não tenho... Eu não tenho outra Necrozma. Eu vou recuar e vou subir a Lillian. Porque eu não quero perder o Mil. O Mil tem pouca vida. Ele pode pôr uma Strong. Ele pode pôr uma Lillian e me matar. Então, eu vou passar. Eu vou manter o Milzinho com uma energia. Porque é como se eu estivesse com outra Necrozma. Uma da Wings em jogo. E eu já tenho 2 Malamar. Então, no T2 eu já estou conseguindo fazer alguma coisa. Já tem 2 Energias. O Shai, então... E o bom é que é Lucario, né? Zoroark e Lucario. Então, significa que eu consigo responder na fraqueza. Vamos lá. Bom, a gente começou utilizando Bridget. Para colocar 3 básicos aí no banco, né? Provavelmente é 2 Zoro e 1... Ele colocou o Mewtwo, mas... O Mewtwo também é bem tranquilo de nocautear. Porque... Ele é o Prize, mas ele não causa muito dano. E eu consigo nocautear facilmente. Ó, se eu tivesse mantido o Mewtwo na frente, ele podia subir de Double agora com o Mewtwo. E já nocautear o Mewtwo. Né? Então, mas como ele não... Como mantive Lele, então ele não consegue fazer isso. Vamos começar de 2 Malamar aqui. Eu tô com a energia metálica aqui. Eu posso pôr ela no Mewtwo e tentar uma Cintia. Mas... É, posso fazer isso. Eu vou fazer isso, inclusive. Eu não vou... Posso tirar isso aqui, mas eu vou manter isso ainda. Vou de Cintia. Beleza. A gente tem aqui, é... Duas energias psíquicas. Eu vou descartar as duas. Vou pegar o Ultra Necrozma. Faltou a Float novamente, né? Mas tudo bem. Ah... Eu vou puxar... Duas energias... Pro Ultra Necrozma. Porque eu já tô perdendo a energia metálica na mão, então... Eu vou já me adiantar aqui. E passo. Eu não tenho como recuar nele, então eu passo. Esse slot aqui é da Dawinks. Então... O que vem. Se ele matar o Mewzinho... Não tem problema. A gente já tem um Ultra Necrozma com duas energias. Provavelmente quem vai chamar mais atenção dele vai ser esse Ultra Necrozma. Ele vai querer puxar o Ultra Necrozma. Lembrando que o Lucario consegue um nocaute no Ultra Necrozma por causa da Dayance, né? Da Dayance Prism. Mas como ele pôs um Mewtwo aqui... Então eu não sei. Vamos lá. Ele vai tentar o Gusma, então eu acho que ele vai nocautear o Mewzinho. Ou o Dadano no Ultra Necrozma. Já que ele não consegue nocautear de Lucario, ele vai nocautear o Mewzinho. Beleza. Não tem problema de nocautear o Mewzinho. A gente não tem Gusma, não vou utilizar ele com essa mão assim. Eu vou só subir o Ultra Necrozma e nocautear. Eu queria nocautear... A gente tem Gusma agora, mas... Pfff... Né? É preciso... Se eu soubesse, eu tome dequei o Gusma. O que eu posso fazer? Eu vou nocautear a Lele dele. Eu vou pôr uma energia aqui na minha Lele. Energia metálica. Gusma na Lele dele. Recuo. Geyser de Photons. 180. E assim a gente mata a Lele dele. A gente abre dois premium na frente. Top dequei uma Flush. Top dequei uma. Beleza. Eu tenho cinco energias na pilha de descarte. Isso é problemático. Eu tenho muita energia aqui. E vocês estão vendo que eu estou trabalhando sem o Portal das Criaturas. Sem o Beast Ring. E tá vendo que o deck tá rodando. Mesmo assim, ele tá conseguindo responder rapidinho. Ele fez o Zoroark, mas não é preocupante. E nem o Lucario, porque ele tem... É... Ele não tem como nocautear. Mesmo que ele coloque a Dianse, ele tá com o Float aqui. Agora ele virou a Paralel. Isso pode ser um pouco ruim. Porque a Paralel vai fazer que a gente não tenha banco, né? Na pior das hipóteses, eu dou... Eu bato 120 de mala. Eu bato de mala, Mar. Ele vai bater aí 140. Na pior das hipóteses, eu bato de mala, Mar. Não tem problema. Bom, aqui é o seguinte. Eu consigo nocautear de Ultra Necrozma? Eu não consigo. Eu precisaria de duas energias psíquicas. Ou seja, energizar as duas. E ainda dar uma da mão. Se eu tivesse a dar Wings, eu conseguiria. Mas eu tenho que conseguir dar Wings, Float e Estádio. E energia. Então é uma play bem difícil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a Float Stone no Ultra Necrozma. Essa segunda é a Float Stone no Malamar. E eu vou dar uma Cíntia. Não veio nada. Então, realmente, a play devia ser sido essa mesmo. A gente vai puxar aqui duas energias para a Lele. Eu posso fazer o GX da Lele nesse turno. Não é ruim, tá? Porque o GX da Lele cura um Pokémon no banco. Então eu conseguiria curar o Ultra Necrozma. Como eu também posso... É, eu posso fazer isso. Não é uma play ruim. Não é uma play ruim. Eu vou recuar. Vou subir a Lele. Vou fazer essa play. De dar o GX da Lele de cura tá porra. Vamos segurar o 140 de dano. Porque assim ele não nocauteia. E aí, como eu já tô com duas energias. Depois eu vou conseguir dar um Guzma. E matar alguém. Mesmo que ele puxe o Ultra Necrozma. Pra pôr dano agora. Ele não consegue nocautear. Então o que que acontece? Eu tô com duas Floats em jogo. Desde que ele não me deu um Ventilador. Eu nem sei se tem aqui. Ele tem um. Então significa que ele tem mais um no baralho. E ele já subiu de Mewtwo. Então ele vai querer matar de Mewtwo. Eu consigo dar Guzma nesse Zoroark. Que tá com uma Double. E aí depois é só preparar. Pra matar o Downwing. É, ele deu Psy com 90. Beleza. Bom, a gente tem uma energia da mão. Eu consigo dar Guzma. Energizar. E depois recuar. E ainda consigo colocar essa energia da mão em alguém. O que que eu vou fazer? Eu vou... Primeiramente eu vou dar o Guzma. Porque eu preciso energizar. E a gente vai subir o Malamar. Habilidade. Eu preciso de três energias pra nocaute. Eu tô com uma na mão. Que eu vou segurar. O meu medo é levar o N. Mas... Tudo bem. Vou segurar essa energia na mão. Geyser de Photons. Duzentos e sessenta. E... Assim eu consigo comprar. Já matei um Zoroark. Comprei os dois em case. E agora eu tô em win condition. Agora, como ele subiu o Lucario... É... Como ele subiu o Lucario... Se ele não nocautear agora... Se ele não me der o N... Eu acho que ele vai dar o N, cara. Não tem motivo pra ele não dar o N. Ele vai dar o N e vai nocautear. Aí vai a três prizes. Nossa, ele deu o Lulu, mano. Nossa. Caramba. Já era, cara. Sério. Porque aí eu subo a Lele... Eu acho que ele vai nocautear de Zoroark, né, mano. Aí não vai dar pra fazer o que eu quero fazer. Porque eu quero nocautear esse Lucario. Mas eu não consigo nocautear esse Lucario. Eu precisaria da Dawlings... E do Gusma. Mas só aí eu precisaria quebrar paralelo. Eu preciso de Field Blur pra quebrar essa paralelo. É. Field Blur pra quebrar essa paralelo. Outra bola. Outra bola da Dawlings. Ou até mesmo o tesouro da Dawlings. Ou com o Ultra Necrosman não tem energia metálica. Então não dá. Mas calma. Vamos ver se a gente consegue top DK. Olha o Ultra Necrosman, mano. Eu precisaria... Será que dá, mano? Dá sim. Eu só não tenho o Gusma, mano. Falta só o Gusma. Eu vou descartar o NK. Ó, a Dawlings tá aqui. E o Gusma também tá aqui. Eu precisaria do Field Blower, que não tá aqui. Tem que ser o Ultra Necrosman e eu tenho que correr atrás da energia de metal. Eu vou tirar a carta do deck. Vou baixar o Ultra Necrosman. Não tem como. Precisa ser. Mas, mano, eu não mato, velho. Eu não mato. Caramba. O que eu posso fazer? Eu posso segurar jogo? Eu vou segurar jogo. Eu vou bater nesses Oroarques de Lili. Ele não mata mesmo. Vou colocar o bait aqui. O que é o bait, gente? O bait que a gente fala é a isca. Por quê? Eu, colocando essa Dawlings no campo, vai chamar o Gusma dele. Entendeu? E como eu tô deixando com duas energias, ele vai ficar preocupado em relação ao Lucado. Então eu vou bater dano aqui agora. Se ele der Gusma, eu tô com a Lili na mão pra buscar o meu Gusma e matar ele. Eu fiz de propósito mesmo. Qualquer coisa, eu coloco duas energias aqui e vou ver se eu consigo puxar mais energias. Bom, eu podia bater 120 aqui de Dawlings. Mas não, eu não quero que ele me dê Gusma, então eu vou só bater. Não vou dar o N, isso é óbvio, porque eu preciso dessa Lili na mão. Pra qualquer outro fim, eu tenho outra Dawlings no deck. O problema é a Paralel. A Paralel tá machucando. Se ele me responder de Lucário, ele vai morrer pra Dawlings. Então a Dawlings, ela tá aqui de base. Ele tá mesmo chamando ele aqui de base. Olha lá, ele vai querer vir... Isso é óbvio, ele vai querer puxar de Gusma. E como ele subiu o Zoroark que tem 80, com duas energias, eu tô batendo mais 80. Eu acho que eu não levo ainda, hein. Eu não sei. Porque eu acho que eu não levo ainda. Mas agora, eu deixei o prêmio no ímpar. Então, agora eu consigo dar GX e dar Dawlings. Eu tenho outra no baralho. Olha. Vamos aqui de outra bola. Praticamente a play é essa, tá? A gente vai de outra bola aqui, a segunda Dawlings. Porque agora o prêmio tá ímpar. Então agora eu consigo dar o... Se bem que eu já gastei o GX. Oh, meu Deus! Eu gastei o GX da Lele. Meu Deus, eu esqueci disso. Oh, meu Deus! Eu esqueci! E eu não mato isso aqui por 10, mano. Vou bater 120, mano. Oh, meu Deus! Bom. Não acredito. Eu não acredito. Ei. Por favor! Field Blur! Caramba, velho! Eu esqueci. Eu gastei o GX da Lele. Kimisplay. Eu não mato ainda. Falta uma energia. Mato sim. Morreu. 140. Mato sim. A gente coloca um monte de energia e bate. Nem eu pensei que matava, cara. Sério. Porque eu fui puto. Eu gostaria de dizer. Mas foi só puxar as energias para a Lele. Puxar tudo para a Lele. Coloca uma da mão e mata o Zoroark. E assim vai. 2 a 0. Muito bem, senhores! Sejam bem-vindos aqui a nossa terceira e última gameplay com o baralho de Ultra Necrozma. E se você gostar desse vídeo, manda o seu like. Se inscreva aqui no canal e acompanhe todos os vídeos. E acompanhe o canal aí para notificações. Eu sempre estou postando vídeos aí semanais e unboxings na medida do possível. Beleza? Então vamos lá. Então jogar contra... Sei lá o que. Provavelmente Buzz Holy. Pela composição que eu vi ali. Eu acho que é Buzz Holy. E a gente abriu com uma mão boa. A gente tem Kei, Oranguru. Temos aí Malamar. É Buzz Lightyear Rock, tá? O baralho mais moda do momento, tá? Aquele baralho que todo mundo vai preparar e que você vai enfrentar infinitos dos campeonatos, tá? Isso aqui eu acho que particularmente é o baralho que você mais tem que treinar. É Buzz Lightyear, tá? E é isso daí. Como é Buzz Lightyear, eu não vou nem baixar o Oranguru, tá? Vou deixar o Oranguru na minha mão. E ele deu hooligan. Então já deu para ver aí o que que é. E vamos ver se não me engano. Nós começamos. Com certeza eu quero dar wings nessa partida. Eu vou aqui de Oranguru, tá? Vou descartar ele. Podia descartar o Traball também, mas não. Nesse caso eu quero o Winkey, tá? Eu podia fazer ele lê para Lilian. Mas como a minha mão já está setada do jeito que eu quero, então eu vou só com Ciganora, tá? Deixa eu ver se garantir a energia do turno. Já tem dois Malamars. Eu vou colocar a energia do turno na da Wings ou no Milzinho. Vou colocar no Milzinho, tá? Vou recuar. Vou subir a da Wings porque ela tem resistência. E passar, tá? A Lelê para a gente correr, tá aqui já na mão. Se ele não fazer nada, dois Malamars evoluído. Lelê para Cicamore. E já era. Eu vou dar Cicamore sim que eu vou comer carta porque eu não vou precisar desses dois tesouros mais na partida, não. A da Wings, ela é a MVP nessa partida, ou seja, ela é o Pokémon que vai mais me ajudar na partida, já que ela tem a resistência ao tipo e ela ainda bate na fraqueza ainda de lutador. E a gente tem o Milzinho aqui também. Então, como ele já deu Cicamore agora, eu já sei que ele não vai puxar o Mil. E eu quero correr para pegar as Float Stones para eu conseguir fazer o recuo. Como seria bom se eu conseguisse energias Cicamore para eu poder estar montando com o Malamar. Ele já vai começar a trabalhar em cima do Lycan Rock. Mas, por enquanto, ele só colocou a mesma Beast em Energy. Elixir. Já deixa setado aqui o Rock Huff com uma energia, o que é bem preocupante. Então, eu vou tentar matar esse Buzz Holder com o Mil, porque o Lycan Rock é problema. E a gente conseguiu uma energia metálica, o que é muito bom, já que com ela eu consigo colocar a energia no Ultra Necrozma também. Eu vou usar a Ladeira Brooklyn de primeira para ver como é que está a situação do meu baralho aqui. Eu praticamente tenho Turtudo, entre aspas. Tem um Oranguru no descarte, então eu vou usar o Super Bastão para montar ele. Vamos aqui de Cicamore. Eu vou usar o Tesouro Misterioso para descartar esse segundo Tesouro Misterioso para me pegar carta para jogar no lixo, que eu vou precisar na partida. Não estou com dois, dois malas, mas praticamente nada. A energia do Turtudo no Ultra Necrozma e vamos de saca. E só veio uma energia, que é incrível, né? Eu vou descartar essa uma energia. Ainda não consigo puxar ninguém, porque eu ainda não tenho energia suficiente para fazer isso. Ele vai matar o Milzinho e vai matar a Dawn Wings, eu acho. Eu vou só passar. Não dá para fazer nada, então eu vou só passar. O Rico perdi um turno agora, mas... Calma, ainda tem jogo. E o Rosola é idiota, né? Mesmo com resistência, ele ainda bate 60 e 30, cara. Ele vai matar o Milzinho e... Eu vou nocautear ele na volta, mas... Agora eu tenho uma play bem interessante, porque agora eu consigo... Eu preciso de mais uma energia, que eu não tenho. Eu tenho somente... Eu tenho duas energias aqui. Eu vou bater 180, eu não consigo levar. Mas, porém, eu posso levar o Rock Hunter, só que aí esse Rosola já está com duas energias. Eu não tenho nada, minha mão está travada, cara. Deixa eu pensar. Cara, eu não sei o que faço. Puta, eu vou ficar numa... Eu estou numa situação horrível. Esse Rock Hunter tem 60 de vida. Bom, vamos aqui primeiro na habilidade mesmo. Uma energia é o suficiente. Eu vou pôr a outra habilidade aqui. O Gusma. Matar o Rock Huff. Assim eu evito. Mas, ainda assim, é ruim essa play, porque... Ele vai me matar com o Buzz Role. Mas, infelizmente, eu estou com a mão travada. Ainda bem que eu peguei essa Cintia agora. Mas, ainda assim, eu tentei fazer alguma coisa para, ao menos, comprar um prêmio. Se tudo der certo, eu vou conseguir fazer o GX da Lunala no próximo turno. O problema é que ele vai puxar outro Rock Huff com a ladeira. E... É bom. Ele vai ter que correr atrás do Elixir para tentar armar esse Rock Huff aqui. Aí, fica em decisão entre armar o Elixir lá ou aqui, né? Vou colocar a energia do turno. Mas, olha, ele tem que colocar a energia do turno aqui para ele conseguir nocautear outra Necrozma. E aí, ele vai a três prêmios. Depois, tem esse que está com 140 e que ele consegue a um prêmio. Ah, tá. Beleza. Então, ele só focou em colocar a energia no Lichen Rock. Isso é bom. Bom, paralel. Isso é maravilhoso. Porque, com a paralel virada para mim, eu posso jogar ele fora. Quantas energias tem aqui? Só tem uma, né? Então, vamos lá. Vamos de recarga psíquica. Eu vou utilizar a habilidade aqui, ascensão. Com a ascensão, eu vou virar a paralel City para mim. Assim, eu mato tanto esse quanto esse. E ainda quebra a resistência. Eu mato os dois que tem dano e vou de cinta. Eu só quero uma energia psíquica que já veio. Maravilha. Energia psíquica, flash da escuridão. Pronto, já mato esse boss rolling também. Está com três bichos no banco. Ele só consegue matar de GX agora se ele colocar Strong. E... É, Strong Choice. Aí, eu acho que ele leva. Porque eu tenho resistência, então. Eu acho... É, ele precisa... Ele precisa de... É, Strong e Choice. Aí, ele leva. Ou nem isso. Não sei. Está batendo 170. 190. Ó. Ele não matou porque a resistência... Coração. Ai, 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 ai. Como eu amo a resistência desse deck. Bom, vamos quebrar essa Parallel Seat. Porque eu só coloquei ela mesmo pra poder estar acertando, né? Vou colocar mais um in-key. Não. Floatstone. Floatstone. Cintia. Agora, vamos atrás do Ultra Necrozma, né? Ele ainda não veio. Isso é ruim. Mas, eu vou deixar o terceiro in-key aqui. Eu tenho quantas energias? Nenhum. Mas eu tenho energia de metal na mão. E... Flash da escuridão. Não. Mais de da escuridão. Vamos colocar 120 aqui. Depois, tem Lele. Então... Ele vai nocautear? Vai. Mas tem Lele depois. Ele está fazendo o Buzz Roll. Só que, por Buzz Roll, o Buzz Roll já está inútil. Porque o oponente tem que ter 4 prizes. Ele já tem 3. Tipo, ele até consegue matar com este. Mas, agora que ele já gastou o GX e não conseguiu matar a da Wings, então... Ficou bem tranquilo. Mesmo que ele utilize o Beast Ring, eu acho que eu consigo buscar. E matar esse bicho. Primeiramente, eu vou puxar as energias para a Lele. Eu vou puxar para a Lele, porque se eu fazer um Malamar, eu consigo puxar a outra energia. Já tem mais uma aqui, então... Carta do Professor. Eu vou falhar ela. E vou dar uma Lilian. Ah, o Malamar aqui, ó. Negócio é assim, aqui tem coragem. Nós bate de Lele. Toma. Seu lixo. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Agora, é só buscar aquele Lycan Rock lá no canto. Ele está de Dianse. Então, não conseguiu segurar a pressão. Não consegue mais usar Beast Ring, porque já estamos a 2 prizes. Ele deu um Luzman no Malamar. Isso significa que ele quer segurar a partida, porque ele não tem como correr. Então, a gente está numa situação onde a gente pode virar o jogo nesse turno. Bom, eu tenho 2 energias de metal na mão. Isso não é bom, porque eu não vou poder correr. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 4 energias na Lele. Eu só vou colocar a float aqui e vou descer e vai morrer. Eu podia ter colocado a energia de metal na Lele, né? Mas, tudo bem. Já foi. E quantas energias tem aqui? Uma. É. A gente tem 1, 2, 3, 4. 5. 100. Vou aqui. Ultra bola. Vou descartar vocês dois. Vou pegar o Ultra Necrozma, para já colocar aquela pressão. Energia. Floatstone nesse garoto. Oranguru com a 2. Mais uma energia na mão. Vamos subir de dele. Eu ia quase bato de cura tapu. No próximo turno, eu não mato isso aqui ainda. Nesse turno, dá para me fazer o GX do Ultra Necrozma. Dá para fazer o GX do Ultra Necrozma. Mas, enfim. O cara concedeu bem na hora que eu estava olhando a carta do Ultra Necrozma. E acabou que agora eu não consigo sair. Mas, é isso daí, senhores. Se você gostou, já sabe. Manda o seu like. Se inscreva aqui no canal. Está aí a carta do Ultra Necrozma. O online bugado. Porque ele concedeu bem na hora que eu estava olhando a carta do Ultra Necrozma. Mas, é isso. Se você gostou, manda o seu like. Se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Alex Silva pela base da lista. E testem aí. Está valendo muito a pena. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, amigos. Valeu, falou. A gente se fala no próximo vídeo. Beleza? Fui. E aí E aí E aí E aí